Música Vice-prefeita Alda Marco Antônio vem ao Cresce e participa das homenagens ao Dia da Mulher. A terça-feira, dia 8, foi uma data pra lá de especial. Foi a hora de homenagear as mulheres do Estado de São Paulo. Alda Marco Antônio veio ao Conselho e falou sobre trabalho, empenho e política. Ela tem uma carreira invejável. A vice-prefeita de Kassab começou no MDB, atual PMDB, há 43 anos. Foi secretária estadual do trabalho, do menor e dirigiu a extinta Funabem. Hoje está no PSD. Sempre foi atuante e combateu durante sua vida pública o trabalho escravo infantil, a violência contra as mulheres e por tudo isso recebeu até reconhecimento internacional por diversas vezes. A palestra no Conselho foi sobre o caminho da política para as mulheres. Ela explicou às corretoras um pouco da sua experiência em todas essas décadas e conquistou as profissionais que vieram até aqui. A senhora acha que hoje a mulher já conquistou tudo o que ela merecia ter conquistado? O que falta? Olha, falta tanta coisa. A área da violência é terrível. É difícil não se emocionar falando da violência que as mulheres sofrem. E 90% dessa violência acontece dentro de casa e ela é perpetrada. Esse crime geralmente é feito por quem conhece a mulher. Pelo marido, pelo companheiro, pelo ex-companheiro, pelo irmão. É muito, muito grave a situação. E 3 mil casos de violência denunciados. Porque a maioria acaba não denunciando. Aqui em São Paulo, também, por incrível que pareça, as delegacias soltaram um boletim a pouco. Também mais de 60 mil casos de violência. Então, o poder público está se organizando. E na Delegacia de Defesa da Mulher? Foi a primeira delegacia no Brasil, serviu de modelo. Hoje ela está espalhada pelo Brasil inteiro. Nós criamos aqui em São Paulo, também, por necessidade, a casa de proteção. A casa de abrigo de mulheres. Porque a mulher que tinha coragem de ir à delegacia, ela não tinha como voltar para casa. Porque ela ia apanhar mais. Ela podia até ser assassinada pelo marido. Então, ela precisava ser escondida. Nós criamos aqui o primeiro modelo, que agora o governo federal ampliou. Ou seja, o poder público está ampliando os serviços. Mas, o que é mais importante, é a mulher. A mulher sentir que ela tem força dentro dela. E que alguém está maltratando. E se ela não tiver condições de reagir sozinha, que ela busque. Que ela busque apoio. Às vezes, de buscar apoio, de sair de casa, salva a sua vida. E se ela não tiver condições de reagir sozinha, que ela tem uma resposta. Obrigado.